No final daquela rua tem Na ventania toca no seu eterno vingar Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Ah, deixa a gente ir com vocês na casa nova, mãe O que você acha, Jundirá? Deixa, vai Pode não Primeiro nós, depois a gente leva com vocês O pai também vai? Não, tá com dor de cabeça Dor de cabeça? Não sei Ele tá arrasado porque a gente aceitou a casa Ai, mas eu nunca vi tanta teimosia Viu, por favor Mas é verdade Eu nunca vi pobre ter orgulho É, agora na hora de beber ele não tem vergonha Lili, por favor, não fala assim com seu pai Respeite seu pai Tá vendo o que você fez? Desculpa, mãe Ai, também não falei por mal Oh, mãe, deixa de bobagem Hoje é sábado, não é dia pra tristeza Você tá de folga, a gente vai visitar a casa nova Você tem razão Deixa a gente ir, vai? Oh, Jundira, eles tão tão animados Eles vão com a gente sim, Afrão Das contas, a casa é de todos nós, né? Opa Então os três já pra dentro Lavando mãos, escovando os dentes O que já era pra gente ter saído Nossa, o quintal é maior do que eu imaginava Vai dar até pra fazer uma horta Vai ser uma baita economia Dona Luiza é uma santa Se não fosse por ela, eu não sei o que seria da gente É, pena que é longe da cidade Você acha que a gente tá em condição de escolher? Tem que dar graças a Deus de ter uma casa pra morar, viu? Ai, só a gente dar um jeitinho lá dentro, pintar, arrumar, né? Durante a semana a gente faz faxina E a noite a gente pinta A gente podia aproveitar pra mudar no Natal Aí eu aproveitava o feriado e podia ajudar também Ah, por mim quanto mais cedo melhor Mãe, vamos pra dentro, eu quero te mostrar as coisas que eu vou fazer Vem, Vizinha Nossa, tem tanta árvore aqui Essa daqui vai ser minha Essa daqui vai ser minha E essa daqui vai ser minha E essa daqui vai ser minha Não tem problema A gente arruma uma pra você Olha aquela ali que bonitinha É um pé de laranja lima Mas ele é pequeno Ah, e daí? Você também é? É bom que vocês ficam amigos e crescem juntos Oi, pé de laranja lima Você quer ser meu amigo? Come um sanduíche, meu filho Estou sem vontade, minha Um pedaço de bolo, então Eu fiz de chocolate Você gosta Não Agora você vai ter que cuidar dele com muito carinho Pra ele crescer forte e dar um monte de fruto Ele vai ser meu melhor amigo Zezé Godóia A mãe tá chamando, tá na hora de ir embora Ah, logo agora que eu encontrei minha árvore Hum, você vai ter muito tempo pra brincar com ele Chama essa plantinha aqui de árvore? É árvore sim, é mais bonita do que a tua Uh, para de brigar com teu irmão, Totoca O Totoca não chamou vocês? A gente já tava indo, Jandira Quero passar ainda na casa da Dona Heloísa pra agradecer, filha Melhor levar as crianças antes pra casa Ela disse que não queria ver o Zezé enfiado lá Ih, mas essa Dona Heloísa é bem mentida, hein? Da casa e não quer se misturar com a gente Eu, hein? Nesse ponto eu dou toda a razão pra ela Quem é que vai querer ver o filho andando com esse peste? Credo, Jandira, isso é jeito de falar do menino? Olha, a gente só vai agradecer e ir embora A gente não vai demorar E o Zezé tá com a gente, ele vai se comportar, não vai, filho? Também se fizer besteira, já sabe, né? Vambora Eu volto pra te visitar, amiga Quando eu vier morar aqui, a gente vai ficar junto Zezé, onde é que você se meteu? Oh, peste! Tchau, amigão Dona Heloísa, a Dona Estefânia está aí querendo falar com a senhora Mas logo agora? Quer que eu mande esperar eu voltar outra hora? Não A Godóia está com ela? A Godóia só não, a família toda O Zezé também? Também Se quiser eu posso mandar eles voltarem ao Pó E não, deixa ajuda Já que eles estão aí, manda todo mundo entrar Mãe Depois eu posso mostrar a árvore de Natal que a gente está montando pro Zezé? A árvore nem está pronta ainda, menino E quando ficar? Depois a gente vê isso, Serginho Agora toma seu lanche, anda Ai, Dona Heloísa, desculpe Se eu soubesse que a senhora estava lanchando Eu vim aqui só pra agradecer a casa Eu não queria incomodar, mas eu posso voltar outra hora A senhora não está me incomodando Quanta comida! O que é isso, menino? A senhora vai desculpar, ele é só um menino Claro Por que vocês não se sentam? Gilda, traga pratos e copos pra todos Olha, não, não, de jeito nenhum Ah, deixa a gente comer um pouco, Jundira Diz que não Depois a gente conversa Deixa, vai, Jundira Não mesmo Por favor, Jundira De vergonha, Godóia A gente parece um bando de mortos de fome Olha, olha só Nunca vi tanta coisa assim gostosa junto Parece até festa É seu aniversário, Serginho? Não, porque... Não, porque... Ah! 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 E aí Tchau Não, não, não. O que é isso, pai? Ah... Aqui. Aqui é a prova que eu precisava. O que o senhor está falando? É... Isso aqui é... É a notícia de um desastre de trem. E morreram cinco pessoas. Três homens, um menino e uma mulher. Letícia Ferreira. Tô vendo? Sua mãe tá morta. Não é verdade, tá bom? Eu não acredito nisso, pai. Aqui. Contei os sonhos pra você. Tão deixando ser mais infeliz, né? Mas você não tá querendo ir pra mim em casa. O senhor tá inventando isso. É mentira, pai. Por que o senhor faz isso? Minha mãe tá viva, tá bom? Você tem que ver a árvore de Natal que a gente tá montando. É enorme. E tem aquelas bolinhas coloridas? Tem bolinha colorida. Tem boneco de neve. Tem anjinho. Tem sininho. Tem papai noel. E é muito, muito grande mesmo. Depois você pode vir aqui pra ver? Venho sim. Na sua casa também tem árvore de Natal? Árvore de Natal não. Mas tem um pé de laranja lima. É a mais bonita de todas. E é meu amigo. Nunca venha ser amigo de árvore. Pois é. Eu vou subir nele. A gente vai brincar junto. E eu posso também? Só se ela deixar, né? Você tem que falar com ela. Por mim tudo bem. É teu? Não. Deve ser do antigo dono dessa casa. Ele é tão bonito. É velho. E tá quebrando aqui, ó. Vou jogar no lixo. Jogar no lixo, Serginho. Eu posso ficar com ele? Claro. Vou deixar ele escondido pra uma cidade vir pegar, tá? Tá. Agora vamos voltar? Vamos. A mãe já deve estar querendo ir embora. É. Quem chega por último é mulher do padre. Os maus olharem. Seu primeiro a tomar gosto. Parece que não fica uma hora no chuveiro porque gasto custa dinheiro, menina. Ô, Paulo, você tinha que ter ido com a gente na casa nova, viu? Não tô interessado. Ô, pai, a casa é tão linda. É, e tem um quintal enorme. E um monte de árvores. O que é isso? Pois eu preferia morar debaixo da ponte. Pois é justamente pra lá que a gente ia, se não fosse essa casa. Ô, pai, eu tenho certeza que a gente vai ser feliz lá. Se anima, homem. A gente tá se mudando pra uma casa nova no Natal, justamente pra começar uma vida nova, ano novo. Ai. Eu vou preparar um leite pra você porque a gente já tomou um leite lá na Dona Heloísa, tá? Como é que ele é? Não crie a casa, Paulo, por favor. A gente vai ter árvore de Natal? O Sérgio contou que a dele é mó linda, grande, grande, grande. Eu vou dar um jeito da gente ter uma também. Eu tenho que ter uma árvore de Natal pra colocar o presente do Luiz. Presente? É surpresa! Onde é que o senhor vai? É segredo, eu não posso contar. Extrai o Luiz, senão ele vai vir atrás de mim. Combinado. Onde é que você pensa que vai com isso, menino? Dona Heloísa, corre aqui! Feche do Sérgio, tá carregando o brinquedo do Sérgio! O que que tá acontecendo aqui, Ju? Essa peste do Zezé tá roubando o brinquedo do Sérgio! Ele que me deu! Então por que saiu correndo quando me viu? Porque você gritou e eu me assustei! Tá pensando que me engana, moleque? É verdade! Eu dei pro Zezé! Isso tava aqui jogado fora, nem é meu! Talvez eu não sou ladrão, não! Ô menino atrevido! Deixa ele ir, Ju! Tchau! Como é que você acusa um menino assim, dessa maneira, sem ter certeza? Eu vi o menino se esgueirando pelo quintal. Parecia que tinha feito coisa errada. Deve ser hábito. Esse menino apronta tanto que age com culpa mesmo quando é inocente. Mesmo assim. Não está certo acusar uma criança de roubo. Uma criança normal? Não, mas esse diabinho desse menino eu espero tudo. Tá vendo porque eu não gosto que você ande com esse Zezé? Ele não teve culpa, mãe! Mas esse menino é muito levado, Sérgio. Vive metido em confusão. Eu prefiro não ver mais esse menino por aqui. Amanhã mesmo eu tenho que levar o Sérgio ao médico. Ele está tossindo muito. Meu cachorrinho! O que que houve, vovó? Meu cachorrinho, ele fugiu. Eu já chamei, mas ele não me atende. Bem feito! Quem manda maltratar o bichinho? Ninguém gosta de apanhar, não. Eu não te perguntei nada. Pai, o Zezé está me chateando. Olha aqui! Quem vai apanhar você se não sumir daqui agora mesmo? Pronto, filha. Vamos entrar. O papai compra outro cachorrinho para você. Bem mais bonito e esperto do que aquele vira-lata. Mas eu quero aquele, pai. Vamos entrar, filha. Vem, vem. Dá a mão. Vem. Zezé! Zezé! Escuta. Como é que vão as coisas lá em casa? Tudo bem. Ah, é? Tudo bem com seu pai, sua mãe, suas irmãs... Jandira, tá bem? Tá. Você tinha que ir lá em casa. Ver a gente. Ah, sim. Vai deixar qualquer dia. A minha irmã Jandira, bem que ela ia gostar. Ah, é? Por quê? Ah, porque eu ouvi ela dizendo pra Godoy que gosta muito do senhor. Verdade. É, mas você não conta pra ela não que eu te falei, hein? Pode deixar. Esse vai ser um segredo nosso. O senhor me empresta uma tinta? Claro, filho. Claro. Vai lá, pega o que você quiser. Tem sobra de tinta, pincel, tudo o que você precisar. Seu Caetano, será que esse pode ser outro segredo? O quê? É que a Jandira é muito brava comigo, se ela souber que eu pedi tinta pro senhor. Pode deixar. Eu não conto nada. Vê se não deixa de ir lá em casa, hein? Pode deixar. Eu vou, sim. Onde é que o senhor pensa que vai? Pro meu quarto. O que é isso aí? Foi o Serginho que me deu. Ele ia jogar no lixo. Eu já não disse pra você ficar longe do Serginho? E que história é essa de trazer brinquedo dele pra cá? Ele ia jogar fora. Eu vou arrumar pra dar de presente de Natal pro Luiz. Tá bem. Mas se você continuar montando a casa do Serginho, você já sabe o que te espera. Tá ficando bonito, Jandira? O que é isso? Uma árvore de Natal improvisada. Uma árvore de Natal improvisada. Oh, Godoy. Eu não acredito. A gente tá sem dinheiro pra comida e você tá pensando em árvore de Natal? Ora, é que pras crianças faz falta. Eles vão ver na casa dos outros e vão querer também. É bom mesmo eles não se acostumarem com esse tipo de frescura. Mas, Jandira, não fica assim. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas vai melhorar. Eu queria acreditar em você. Mas a verdade é que a comida que tem na dispensa dá pra menos de uma semana. Se você quiser, eu vou no seu Caetano. Eu peço pra pagar fiado. Ele tem sido tão bom pra gente, eu acho que ele vai deixar. Ai, eu não quero ficar devendo favor mais pra esse nojento. Fica a parte dele querer se engraçar ainda mais pro meu lado. Ai, só de pensar nele me dá uma coisa. Como vocês já sabem, hoje é o último dia de aula. Ei! Vocês estão querendo se ver livre de mim, é? Não é isso, professora. A gente quer que chegue logo às férias pra chegar logo Natal. Ah, bom. Ah, e por falar em Natal, alguém aqui já sabe o que vai pedir pro Papai Noel? Professora, a senhora vai contar pro Papai Noel quem se convocou de tonal? Minha mãe disse que Papai Noel só dá presente pra criança boazinha. Porque criança que não presta, quem gosta é o diabo. Isso é mentira, Vavá. Papai Noel gosta de todas as crianças. Então ele não liga que criança faz arte? Ele sabe quem tem um bom coração, José. Bom, agora eu quero que vocês peguem seus cadernos e escrevam uma carta pro bom velhinho dizendo o que querem ganhar nesse Natal. Depois vocês podem ir pra casa. Lembra? Dá com pressa, Vavá? Não, eu quero ver se uma cachorrinha já voltou. Não, eu quero ver se uma cachorrinha já voltou. O que foi, Zezé? Eu não queria férias. Eu gosto da escola. Não precisa ficar triste. Eu já não falei que a gente vai ter atividade durante as férias? Mesmo assim eu vou ficar com saudade. A gente vai seguir logo lá, viu? Não sei por que ela quer o cachorrinho de volta. Só pra maltratar mais o bichinho. O cachorro é dela, Zezé. Só porque dela ela pode fazer um monte de coisa. Foi bem feito o cachorro ter fugido. Cachorrinho! Cadê você? Eu não vou te fazer mal. Cachorrinho! Onde você tá? Eu sabia que você tava aí. Vem aqui, vem. Vem. Vem, cachorrinha. Cachorrinha. Vem aqui, vem. Vem. Eu tô chocando você, não foi? Ah, não fica assim, não. Olha só o que eu trouxe. Peraí. Fala com fome, tá? Vem aqui. Não, você tá confondo? Vem. Você não quer comer? Ó, vou tirar um pedaço. Eita. Isso. Eu vou te cuidar pra sempre. Eu não conto pra ninguém que você tá aqui, tá? Ninguém vai mais te bater, tá bom? Isso. Respira fundo, Serginho. De novo. Eu não sei o que ele tem, doutor. Não para de tossir. Respira, Serginho. Há quanto tempo ele tá assim, dona Heloísa? Há uns três ou quatro dias. Respira, Serginho. De novo. Isso. Só mais uma, Serginho. Mãe, eu posso brincar lá fora? Não, meu filho. Você não tá vendo que você tá doente? Ele não tem nada. Eu preciso mesmo falar com a senhora. Então pode ir. Mas não sai da frente do posto, hein? Não é mesmo nada grave? Não. Eu acho que é só uma tosse alérgica. Eu já tô receitando algumas vitaminas. Dona Heloísa, eu só acho que a vida que o Serginho tá levando é prejudicial a ele. Mas eu tomo o maior cuidado com o Serginho. Talvez esse seja o problema. Cuidado demais. O garoto não sai de casa, ele não faz esportes, ele não brinca com crianças. Eu não acho que as crianças dessa cidade sejam boas companhias pro meu filho. Os garotos são muito moleques. Desculpe me intrometer, Dona Heloísa. Mas se a senhora pensa realmente dessa maneira, deveria se mudar de cidade. O garoto precisa ter uma vida normal. Ele precisa brincar, ele precisa conviver com crianças da idade dele. E ele me fala que demora muito tempo pra chegar na escola. Que fica enjoado. Quando é que ele vai ser transferido pra cá? Eu pensei bem e achei melhor o Serginho não frequentar a escola daqui. A senhora não deveria fazer isso. O ensino aqui não é dos melhores. Eu prefiro contratar bons professores particulares. Mas a escola não é só boa pelo ensino, Dona Heloísa. A criança aprende a conviver com os outros. Doutor Bernardo, eu agradeço pela consulta. Mas a vida do meu filho, quem decide sou eu. E agora se você me dá licença, já está ficando tarde, eu preciso levar o Serginho pra casa. José! José! Eu vou ajudar você a escrever uma carta pro Papai Noel. Como? Você pede que você queira e eu escrevo aqui. Um bicho de brinquedo. Um bicho de brinquedo? E o caminhãozinho, não é? Você sempre quis onde puxar? É! Pede mais. Você é bonzinho. Aposto que o Papai Noel vai te dar presente. Uma bola. A gente pede só pra você, não. Pede pra Godanha também. Um vestido pra Godanha. A gente não pode deixar as crianças sem presente, Jandira. Isso é maldade. Eles vão ver todos os amigos ganhando um monte de coisa e eles não vão entender porque só eles não ganham nada. Se os amigos ganham é porque os pais podem comprar. Godanha, entende. A gente tá sem dinheiro pra comer. Você tá preocupada com presente. Eles não têm culpa do pai estar desempregado. E eu tenho. Olha, eles deviam agradecer por ter comida pra comer. Escola pra estudar. Hoje em dia eles são crianças. Eles acham que eles têm o mesmo direito que as outras crianças têm. Eles não vão entender que eles não têm direito a ter Natal só porque eles são mais pobres. E o que você quer que eu faça? Me transforma em dinheiro? Olha, por mim, todo mundo ia ter presente. A gente ia ter uma baita de uma ceia. Mas eu não posso fazer mais do que eu faço. Só se eu fosse mágica, né? Eu sei. Você já faz demais. Ó, nessa época do ano, as minhas encomendas aumentam. Todo mundo quer enfeite pra mesa de Natal. Quem sabe eu não consigo juntar um extra e comprar um presente pra eles. Mas vê se compra roupa que tem alguma utilidade. Brinquedo é coisa pra filhinho de papai rico. Me dá pra molharêu? Meu pé de laranja, lima. Meu pé de laranja, lima. Meu pé de laranja, lima. A árvore de natal da casa do Serginho já deve estar pronta E ele falou que é linda e bem bonita Jura? Juro, e ele falou que tem um monte de anjinho e sininho E um monte de coisa Leva ela pra ver A gente não quer que eu vá lá Mas eu vou, o Serginho me convidou E eu vou te levar, tá? Opa! A gente tem que sair daqui sem ninguém ver Nossa, seu Caetano Onde é que o senhor vai assim tão perfumado, de camisa limpa? Não é da sua conta, Eugênia Ah, mas eu estou perguntando porque não é dia de festa nem nada Tem algum casamento que eu não sei? Ainda não Mas eu lá preciso de festa pra me perfumar Vai visitar alguém? Já disse que não é da sua conta Ah, que mulher mais enxerida Olha, e toma conta de tudo aí até eu voltar Oi, Dona Cecília, boa tarde Boa tarde, sua Caetano Que perfume mais esquisito Que isso, Juvenal Oi, Eugênia Tudo bem, Dona Cecília? Tudo bom? Vai querer alguma coisa? Um refrigerante, um cafezinho? Não, obrigada Eu quero refrigerante, tia Então senta aí que eu já te sirvo, tá? Vocês têm onde passar o Natal? Ah, vamos passar nós dois, como no ano passado, né, minha filha? Por que você não vai à minha casa? Também vou passar sozinha Assim jantamos todos juntos Vamos, vamos, tia, para se eu não toque a fissura? Se não for incomodar Imagina, vai ser um prazer Também não tenho companhia Ah, então nós aceitamos sim Eu já falei para não ensinar assim com tanta força É capaz até de arranhar o carro Arranha nada, Samanel Onde já se viu cera, arranhar Prontinho É, isso O senhor trata desses carros às vezes como se fossem gente, né? São melhores do que gente Eles não fazem mal a ninguém O senhor já tem planos para o Natal, Samanel? Não me importo com essas coisas Eu queria pedir para o senhor O senhor pode me dispensar mais cedo Para eu passar o Natal com a minha família no interior? Pode ir Mas não vá se acostumar Então Samanel Por que o senhor não vem comigo? A minha família é grande Eu tenho um monte de sobrinhos Eu tenho certeza que o senhor vai se divertir Tem comida boa Vamos lá Mas nem pensar Eu tenho a sorte de não ter família Eu vou aturar a família dos socos Pois é Muito obrigado mesmo assim, Mananel Pensa bem, Samanel O Natal não é uma data muito boa para a gente passar sozinho, né? É que eu não ligo para essas bobagens Eu estou acostumado Eu passei muitos Natais sozinho Há muitos anos Eu não me importo com isto O senhor é que sabe Que bom que vocês vieram A gente veio escondido A árvore de Natal já está pronta? Já Vai, vem Vem Eu nunca vi coisa tão linda Essa árvore de Natal deve ser a melhor do mundo Vocês ainda não viram nada Olha só Tá brilhando, Zezé Tudo tá brilhando E esse enginho toca de verdade Tem música dentro dele Parece o Enginho tocando de verdade E o Papai Noel? Tem Papai Noel também Tem um monte de estrelinhas Mas o que está acontecendo aqui? Seu Caetano Boa tarde Será que eu tenho uma conversinha? É que eu estou meio ocupada Então se preocupe E eu prometo a você que eu não vou demorar Obrigado Você sabe preparar um café saboroso Obrigada, seu Caetano Desculpa, seu Caetano Mas se o senhor pudesse ir direto ao assunto Eu queria mostrar isso aqui pra você É notícia de um desastre de trem? Não estou entendendo É Repara aí no nome das vítimas Uma delas é Letícia Ferreira É minha mulher Ela morreu Como eu sempre falei pra você Eu ainda estou sem entender Onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu queria pedir pra você namorar comigo Como assim? Eu sou viúvo Eu posso casar Eu posto um nome pra você Uma família decente Se você for minha mulher Você vai ter tudo do melhor Uma mesada A sua família não vai mais precisar Gastar dinheiro com compras Eu for nisso tudo Vocês nunca mais vão passar necessidade Meu pé de laranja lima 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 Ele vai ter que mostrar Testar de óbito Pra namorar a filha minha Ou ele acha que eu vou deixar A Jandira namorar Um homem casado Às vezes é uma peste Vai acabar levando seu filho Pro meu caminho Eu já proibi o menino De vir aqui Já falei com a irmã dele O que mais você quer que eu faça? Amanhã eu vou fazer Distribuição de brinquedo Lá na fábrica Ah mãe deixa eu ir Ah Zezé não sei filho É muito longe Quem é que vai poder te levar? Eu dou um jeito mãe Vai por favor O que você acha Jandira? Então? A do Serginho é mais bonita Tá bonita Godóia Mas a do Serginho você tinha que ver Tem luzinha Você tem sininho que toca Tava com fome né? Desculpa não ter vindo antes É que eu fui visitar a árvore de natal do Serginho Você podia ver cachorrinho É bonito demais Será mais bonita do que meu pé de laranja lima Eu já... A gente disse que na minha casa nova Tem o pé de laranja lima Ele é todinha minha Você não quer comer mais não? Você quer ir lá conhecer? Vamos então No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Mulher menino de pura magia Cavalo de pá de prata Raio de luar A menina ventania Toca no céu Eterno brincar Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima 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 É a chuva de laranja lima Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima É a chuva de laranja lima